E a Prefeitura de Terezina sancionou uma lei municipal que institui o direito na escola dos colégios de ensino infantil e fundamental. O programa institui noções básicas de direito nas aulas de crianças e adolescentes aqui na capital. Bartolomeu Almeida conta essa história. As noções básicas de direito devem ser introduzidas nos ensinos infantil e fundamental, nas escolas públicas e privadas, das 150 escolas e 171 CEMEIs do município de Terezina, oito já são contempladas com o conhecimento. Esse trabalho já é feito nas escolas, através de parcerias com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com a OAB. A gente faz essa parceria levando esses temas para os nossos alunos. Hoje isso é colocado pontualmente em algumas escolas, aquelas escolas que trazem demandas para a secretaria de indisciplina, de assédio. A gente interfere levando essas palestras através dos nossos parceiros para trazer esse tema, tanto para os alunos como para os professores. O artigo 205 da Constituição Federal diz que educação é direito de todos e dever do Estado e da família. No Dia Mundial do Direito, nada melhor do que inspirar essa conquista já nos primeiros anos de vida. O objetivo da Secretaria Municipal da Educação é universalizar o ensino básico do direito nas escolas. Mas, afinal, os alunos sabem para que serve? O que é o direito? Afinal, as respostas estão com os alunos do quinto ano desta escola, no bairro Marquês, na zona norte de Teresina. Eles têm entre 10 e 11 anos de idade. Temos vários tipos de direitos, como estudar, educação. No momento que você vem para o colégio, você vem para aqui estudar e tem aquele momento de aprender. Você tem direito da segurança. Ter direito à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade, à lei. O direito é poder votar, ser votado, ter segurança quando você vai sair. Ter direito também é ter a educação, é ter direito à saúde. A garotada está bem afinada quando o assunto é direito. Pelo visto aí, não vai ser muito difícil avançar na matéria. A gente vai sentar ainda com o corpo técnico da Secretaria Executiva de Ensino para fazer todo um planejamento, como a gente vai fazer essa inserção desse conteúdo dentro das nossas escolas, principalmente nos nossos entes municipais que não tinham esse atendimento. Só reforçando que o programa municipal direito na escola será implementado nas escolas públicas municipais e também nas escolas privadas de Teresina, tá? Então, é a nova... é bom. Olha, os estudantes, os jovens, precisam ter noção de direito, claro. Educação financeira, também. Educação ambiental, importante. Esses são conhecimentos que ajudarão na qualidade de vida. Serão cobrados na prova do Enem? Claro que não. Mas servem para a formação dos estudantes. Nós precisamos cada vez mais olhar para os currículos escolares, para a formação de pessoas e não para bons alunos para fazer testes de aprovação em concursos. Não é isso? Então é isso.